O fim da franquia Arkham, nova imagem do filme de Tomb Raider, novidades sobre o próximo Call of Duty e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Fãs do Morcegão da série Arkham podem pegar seus lencinhos. Kevin Conroy, avós de Batman, esteve na Wizard Comic Con nos Estados Unidos e respondeu perguntas sobre a série Arkham. O dublador afirmou estar espantado com a produtora por terem ganho muito com a franquia, mas que não há nenhum plano para um novo jogo. Não dá pra saber se é uma pista falsa ou se realmente é verdade, mas os últimos boatos sobre a Rocksteady era um jogo da Liga da Justiça ou um game do Damon Wayne, mas sem confirmação alguma de qualquer informação. Vamos torcer pra essa ser uma pista falsa, do contrário, rest in peace Betsy. Star Wars Battlefront 2 está para lançar sua beta, e obviamente, internet sendo internet, teve detalhes do conteúdo que estará disponível vazado. É importante lembrar que não dá para confirmar com certeza se será realmente este conteúdo a ser liberado, mas a segunda postagem no Reddit será... O mapa Assault on Ted, que suporta até 40 jogadores simultâneos. O modo Starfighter Assault em Fondor para 24 jogadores. Mapas Strike e Takudana. Modo Skirmish, focado em co-op e estilo arcade, com direito a power-ups e ondas de inimigos com suporte a tela dividida. Personagens jogáveis. Darth Maul, Rey, Han Solo, Boba Fett. Veículo LAAT. Melhorias gráficas em relação ao conteúdo visto na E3 2017, e cerca de 9 emotes para os jogadores experimentarem. Você poderá confirmar as informações entre os dias 6 e 9 de outubro no Xbox One ou no PC, que é quando vai começar a fase de testes do jogo. Você lembra do Nintendinho que esgota logo que começa as pré-vendas? Pois bem, segundo o presidente da Nintendo of America, o estoque foi aumentado drasticamente em relação ao miniconsole anterior. O SNS vem prometendo estoques maiores desde antes do seu lançamento. Claro que já teve pré-vendas esgotadas, mas de acordo com o presidente, isso é um acordo feito diretamente com os varejistas e que não depende necessariamente da Nintendo. O grande questionamento é, será que mesmo com essa quantidade de estoque maior, será suficiente para a demanda? Bastante duvidável. Fãs de Tomb Raider, preparem-se que o filme da nossa querida exploradora está para sair em 2018. O filme promete ver uma Lara mais humanizada do que a versão da Angelina Jolie. E para ter um gostinho do que vem por aí, confira a imagem revelada da protagonista, interpretada por Alicia Vikider. O primeiro trailer pode sair em breve, então eu sugiro que vocês fiquem de olho, pois ao contrário do robozinho azul, esse daqui parece que vai ser um filme bem feito. É de conhecimento geral que Geralt não nasceu no mundo dos games, mas sim de uma franquia de livros, e agora você pode conferir como o processo de adaptação das páginas para a mecânica de um game ocorreu. O documentário no YouTube mostra até mesmo renderizações e imagens de um game que nunca saiu, como a CD Projekt Red se envolveu com a série, e discussões com o autor original dos livros, Andrzej Tchapolski, que provavelmente pronunciei bem errado e muito mais. O único porém é que ele está em inglês e as legendas também estão em inglês. Para os fãs do bruxão, que não tem domínio da língua, aí está aquela desculpa para treinar um pouco mais o idioma e aprender mais sobre The Witcher. Ashraf Ismail, diretor do Assassin's Creed Origins, andou respondendo a um fã no Twitter, que questionou se as sidequests seriam repetidas ou únicas. E adivinha só, o diretor respondeu que serão únicas. Bom, ao menos seria isso que Ismail vem prometendo. Parece que Assassin's Creed Origins irá quebrar alguns paradigmas da franquia, como sidequests pouco variadas. Se sair como planejado, o título vai estar bem próximo de um The Witcher, não é não? É respirar para ver. Para quem tem um PS4 Pro e está jogando Destiny 2, com certeza percebeu o problema do game estar fechando repentinamente, acusando um erro nada a ver com a situação, certo? Fique sabendo que você não é o único enfrentando o problema, meu caro. A Activision e a Sony estão investigando, mas ainda não há nenhuma solução concreta. De acordo com a desenvolvedora, desligar a função DHCP na seção Sistema pode minimizar o defeito, mas não elimina o danado. Sem soluções oficiais e ainda sendo investigado, o que resta é esperar o problema ser resolvido. Mas é aquela história, Destiny não buga, né Band? Foi confirmado um novo Call of Duty pela Activision, sendo desenvolvido pela Treyarch e que não os passará em guerras passadas, tornando para a temática moderna. Certamente essa história de moderno não ficou muito claro, já que pode ser tanto o moderno atual, entre 2018 ou algo próximo, como também algo mais futurista, similar ao Infinite Warfare, que por sinal foi bem criticado. Moderno atual poderia ser algo bem interessante, já que o mundo dos games já está lotado de games de tiro em futuros distantes. E aí, será que é melhor o moderno atual ou seria o melhor o moderno futurista? Façam suas apostas. Galera, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, elas estão no link da descrição deste vídeo. E é claro, clique no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo da Central. Galera que foi lá, eu muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho